Arquivo X Bem-vindos ao Mais Chopeia do Presto e no programa de hoje eu vou falar sobre Arquivo X uma série que fez muito sucesso nos anos 90 durou até inicinha dos anos 2000 mas até hoje a gente sofre com a sua boa influência em questão de narrativa, construção de personagem, plots completamente estranhos e super divertidos Bem, a ideia de falar sobre essa série é que no próximo domingo eu vou gravar com a Carol Pimentel sobre algumas coisas algumas memorabilhas que ela tem que ela é super viciada no seriado e aí a gente vai falar algo, comentar mais especificamente sobre alguns episódios, temporadas e a nossa relação com o seriado aqui vou dar só uma breve apresentação do que foi essa série criada pelo Chris Carter em 1993 e que durou até 2002 mas meio que aos trancos e barrancos assim, foram nove temporadas com bastante premiadas no início ela chegou a ganhar três Globos de Ouro em 94, 95, 96 e 98 foram quatro Globos de Ouro de melhor série dramática ganhou tanto o David Duchovny como a Gillian Anderson que são os atores principais que fazem o Fox Mulder e a Dan Scully eles ganharam também em Globo de Ouro como melhor ator e melhor atriz mas depois da sétima temporada a série decaiu bastante principalmente com a saída do Mulder que é um dos pilares principais da história mas enfim a série que durou todo esse tempo ela ainda teve um filme que fez a ligação entre a quinta e a sexta temporada que foi muito legal pelo menos para quem assistiu a série porque era um episódio basicamente era um episódio duplo ou triplo com muito mais dinheiro do que os episódios normais só que quem não assistia ficou meio boiando porque era um nada mais era que um episódio de ligação em 2008 quando eles ressuscitaram a franquia num novo filme foi um filme que desagradou a maioria dos fãs porque não tratou ele era simplesmente um episódio duplo não tão bom assim de um caso da semana que era outra característica da série mas ela não tratou de nenhum tema que seria muito mais chamativo que seriam os alienígenas aí em 2015 2016 a Fox resolveu apostar nessas revisitas as séries de sucesso da própria emissora trouxe mais seis episódios anos ano que vem 2018 vão ter mais mais tantos episódios mais uma temporada não sei de quantos episódios mas eu não sei porque é meio dividido tem gente que gostou bastante dessa série dessa décima temporada e tem gente como eu que não gostou quase nada um outro episódio que se salva mas enfim do que que é essa série quem viveu os anos 90 nasceu nos anos 80 e viveu a cultura pop dos anos 90 tinha uma outra relação com os seriados americanos era uma relação bem menos bem os seriados eles não tinham os episódios dependentes na maioria deles um dependente dependente do outro eram basicamente cada episódio um um uma história completa em si com um ou outro que fazia ligação para um grande plot plot geral Arquivo X é uma dessas é uma dessas séries construídas nessa nesse formato narrativo é uma coisa simples que uma pessoa pode assistir um episódio e aí na semana seguinte por algum motivo ela não pode assistir e ela não vai perder necessariamente nada que vai influenciar tanto na na continuidade mas para quem é fã mesmo acaba meio que perdendo algumas algumas coisas algumas experiências que são bem bem interessantes mas enfim esse era o sistema narrativo dessas séries dos anos 90 onde cada episódio era um episódio da semana e no caso do Arquivo X era o monstro da semana o Arquivo X era um arquivo meio que o arquivo morto do FBI onde vários casos não solucionados por motivos bizarros eles acabam sendo jogados no subsolo do de uma das agências do FBI e até que um belo dia chega um dos agentes o Fox Mulder já bastante influenciado por teorias da conspiração e com logo no primeiro episódio a gente descobre que ele só entrou no FBI para tentar desvendar a sua o desaparecimento da sua irmã que ocorreu durante a infância e que ele jura que foi foram alienígenas que a sequestraram abduziram ele acaba indo ele era um agente bastante promissor mas ele acaba indo para esse para esses arquivos para tentar buscar pistas sobre a irmã e tentar desvendar alguns dos segredos mais obscuros que ele poderia se deparar ele começa a incomodar as pessoas algumas pessoas poderosas até e por causa das suas perguntas e tal aí em um determinado momento uma agente é designada para fazer parceria para ser a parceira do Fox uma parceira bastante cética que na verdade estava lá para espionar e tentar fazer relatórios para desbancar e acabar de vez com os arquivos X é uma coisa bastante recorrente em toda temporada sim temporada não os arquivos X eram fechados mas enfim a Dani Scully ela que foi designada para isso e ela era cética dentro de um investigações completamente surreais que envolvia metamorfos envolvia assassinos seriais que podem passar por debaixo da sua porta envolvia alienígenas e mais pirocinese telepatia e mais uma uma enorme gama de coisas inexplicáveis inclusive trêngula das bermudas essas coisas que a gente está acostumado a ver atualmente no Discovery Channel e no History Channel mas contado de uma forma bem mais interessante e com uma um ambiente de terror bem mais presente que foi o arquivo X bem esse primeiro episódio a Dani Scully ela entra por arquivo X para fazer isso mas com no decorrer das temporadas ela acaba o seu ceticismo acaba sendo testado a todo momento até que na quinta temporada o filme ele mostra alguns elementos bastante bastante impactantes que não ia sobrar ceticismo nenhum na personagem mas enfim esses dois personagens eles acabam fazendo aliados e inimigos dentro ou fora do governo e nesse meio tempo a gente tem alguns personagens que se destacam eu acho que o principal diretor Skinner que é o Mitch Pileg o autor Mitch Pileg e o canceroso o vilão William Davis que ele é completamente vilanesco mesmo e vai voltar várias vezes no decorrer da série da série mas outros personagens outro grupo de personagens que eu gostava bastante que é o trio dos pistoleiros solitários um grupo de hackers numa época onde o computador ainda não era tão disseminado para as pessoas comuns ou pelo menos aqui no Brasil que inclusive ganharam uma série própria e que infelizmente durou apenas uma temporada eu acho que os pistoleiros solitários eles conseguiriam fazer um sucesso mais fácil atualmente do que o próprio Arquivo X pela pela interação que eles tinham e pelo pelo tipo de de episódios que que eles desenvolveram nessa série que deu menos de uma temporada ainda nos anos 90 mas enfim mais pra frente depois da saída do Fox do Fox Mulder né do do David Dukovny outros agentes vão vão entrando a Dan Scully também ela se afasta no final de da oitava temporada e aí a nona temporada com dois agentes novos a Monica Rice que já vinha aparecendo desde temporadas passadas e o o agente Doggett que é o interpretado pelo Robert Patrick o Temil do Exterminador do Futuro 2 e aí eles têm uma interação um pouco diferente a Monica ela é bem mais ela é bem mais crente enquanto o Doggett seria o cético mas são personagens que nunca conseguiram emplacar de verdade eu acho que depois da sétima temporada realmente o Arquivo X ele decaiu bastante porque não tinha muito o que contar sem um sem os dois pilares principais promover as histórias devido ao seu sucesso ela se estendeu por nove temporadas com uma um último episódio completamente capenga como eu disse já no início ela foi ressuscitada em um filme em 2008 que foi bem fraquinho e agora em 2016 a Fox volta de novo com seis episódios onde apresenta um onde traz de volta personagem os personagens muito bem construídos muito bem desenvolvidos né o Fox Mulder e a Dan Scully eles são aqueles mesmos personagens que foram deixados para trás em 2008 mas principalmente em 2002 mas com aquele com o passar do tempo com uma evolução que a gente não acompanhou mas que a gente sente como um afastamento acabou transformando esses personagens foi uma evolução natural bem interessante a caracterização está boa o David Duchovny e a e a Guilherme Anderson elas estão eles estão muito bem confortáveis nos seus personagens que nos personagens que trouxeram eles para para a televisão para o cinema mas o enredo da história me incomodou bastante são seis episódios quatro bem independentes que vão tocar principalmente fazer referência aos gêneros que foram trabalhados durante a série e dois episódios o primeiro e o último que vão tratar do do grande do grande plot principal para mover a história envolvendo alienígenas e tal mas eu acho que a história principal foi bastante forçada que fez mudanças em pontos que não precisava em compensação alguns episódios soltos foram muito muito legais o mais engraçado deles foi bem divertido é um episódio onde um alienígena mordido por um humano aí ele começa um humano radioativo ele começa a se transformar num humano então ele tem que ir todo dia trabalhar e ele sente uma vontade enorme de trabalhar num emprego medíocre e essas coisas é um episódio muito legal muito engraçado que se você não ver nenhum não for ver nenhum episódio do Arquivo X esse é um episódio que vale a pena é além dessa série filme o Arquivo X teve várias histórias em quadrinhos que aqui no Brasil foram publicadas poucas foram publicadas quatro edições que eu tenho mas não estão aqui que foi da pela Mythos se não me engano foi nos anos de noventa e sete noventa e oito a New Order ela publicou encadernado recentemente compilando essas as mesmas histórias eu não sei se tem alguma inédita no meio disso mas pelo são as dez primeiras edições acredito que as duas últimas edições são inéditas eram inéditas e a New Order publicou essa esse encadernado eu não cheguei a comprar eu tô tá na lista de compras e teve também uma série de livros que por incrível que pareça a editora da Caras ela lançou nos anos noventa são onze números que no próximo vídeo a Carol vai mostrar alguns deles que vão pegar são novelizações do de alguns episódios entre a primeira e a terceira temporada dos melhores episódios da série teve os livros que são novelização do filme novelização do segundo filme teve tem dois livros recentes que foram lançados que vai contar um focado na Dana e outro no Fox mas contando períodos anteriores ao Arquivo X que eu não tenho muito interesse em ir atrás além de centenas de memorabilhas e outras coisas derivadas Carol vai mostrar algumas dessas coisas que a viciada tem na sua casa e eu tenho um jogo de tabuleiro que também vou mostrar no próximo vídeo que pega o espírito dessas três primeiras temporadas que eu acho que são as mais interessantes pelo menos as primeiras sete elas são elas valem a pena assistir quem quiser assistir esse seriado vale a pena ir atrás dá pra ir no Netflix tem todas as temporadas mais o filme que faz a ponte entre a quinta e a sexta temporada vale a pena qualquer fã de ficção científica e de teoria da conspiração vale a pena assistir eles tem um ritmo um pouco diferente do que a gente está acostumado mas pensa que ele é referência até hoje para séries como algumas mais claras como Fringe ela tem ela seguiu um caminho próprio mas ela tem muita referência em Arquivo X Supernatural foi uma inspiração embora completamente desvirtuado atualmente ou desde o início mas a inspiração inicial foi em Arquivo X aquela série Armazém 13 teve quatro temporadas é é bem é bem claro são dois agentes do FBI em busca de artefatos bizarros e bem e muitas outras séries filmes quadrinhos que vão trabalhar com essas teorias da conspiração então é uma série referência que eu acho que vale a pena ir atrás para qualquer entusiasta dessa dessa linha narrativa dessa linha desse gênero de desse gênero literário espero que tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal comentem aqui o que vocês acham de Arquivo X onde vocês assistiam como que o que vocês esperam dessa décima primeira temporada que vai vir ano que vem o que vocês acharam dessa última se vocês leram ou comprar alguma alguma coisa do seriado e assista o canal assista o vídeo o próximo vídeo semana que vem que vai ser o encontro com a Carol Pimentel onde a gente vai conversar um pouco um pouco mais sobre o seriado um pouco mais essa relação do fã com o seriado que o vídeo eu já gravei e foi bem divertido a gente se vê no próximo vídeo então boa série tchau